Meu querido, eu queria te perguntar como é possível nós estarmos na metade da segunda temporada praticamente do InterpretaCast e eu ainda não ter gravado esse episódio. Esse episódio tinha que ter ido pro ar do segundo mês. Como é que eu não gravei a droga de um episódio sobre a obsessão pela nota mil na redação? Cara, não existe isso. É um dos troços mais graves que tem. Obsessão pela redação nota mil. Virou uma busca desenfreada por ter mil na redação que é um troço sem precedentes. Hoje você vai se dar conta nesse episódio do quanto isso é ridículo. Ridículo ao extremo. As pessoas quererem tirar mil, vou falar em voz alta, as pessoas quererem tirar mil na redação é simplesmente ridículo. Virou uma obsessão desenfreada que não faz o mínimo sentido. Ai professor, como assim? Já vai ter uns indignados. Eu garanto pra você que hoje nesse episódio eu vou convencer você do quanto isso é absurdo. Mas eu quero saber se você está preparado. Então essa vez, antes de começar, eu vou dizer aqueles troços que tem que dizer. Dá o like no vídeo, se inscreve no canal se você estiver no YouTube. Se você estiver no Spotify, curte também. Vai lá e bota a curtida que tem uns negócios, tem um monte de coisa que ajuda a gente. Se você escuta sempre no YouTube, você pode escutar de novo no Spotify pra dar audiência pra gente nos dois. Você pode mandar o episódio pra alguém. Já pensou nisso hoje? Vou fazer uma boa ação. Vou mandar o episódio do professor Lauro para um amiguinho. Será que naquele grupo de Whats novo que você entrou, alguém já mandou o podcast do professor Lauro? Porque se é um podcast que te ajuda tanto, custa ajudar os outros também. Vamos mandar. Ajudar o professor Lauro a compartilhar, a fazer coisas. Né? Pro professor Lauro continuar se sentindo motivado a fazer isso. E não virar que nem você um obcecado por alguma coisa. Professor Lauro, mas o senhor tá obcecado pelas visualizações também? Não. Se eu tivesse obcecado pelas visualizações, eu já teria parado esse podcast. Eu sei que as visualizações são uma consequência de um trabalho que ainda está sendo feito. Mas você está obcecado pela nota mil. E hoje nós vamos tirar essa obsessão. Não tem problema você ter ambição em relação ao mil. Não tem problema você desejar a redação nota mil. Eu queria tirar mil na redação. Até o momento que eu gravei esse episódio, eu nunca tirei mil na redação. Eu já tirei 960 umas três vezes. Mas nunca tirei mil. Eu queria. Seria legal. Mas eu não fico obcecado pelo mil. Eu não fico quando eu entrego a redação do Enem, mandando pra um professor pra ver quando ele me daria, pra ver se ele me daria mil, pra ficar esperando o resultado oficial. Eu não fico quando sai o resultado oficial, ficar esperando o espelho pra ver em qual competência eu perdi, porque eles não me deram mil. Porque eu tenho mais o que fazer, né? Então, vamos estabelecer alguns critérios do porquê que você não deveria estar obcecado pelo mil. Primeira pergunta. Quantas pessoas tiram mil por ano? Ai, professor, eu sei que você vai falar, é muito difícil tirar mil. Não, não, não. Eu acho que tu ainda não entendeu o quão difícil é. Eu acho que ainda não te jogaram isso. Porque eu acho que tu é aquele cara que tá altamente influenciado pelas redes sociais, né? Então, tu tem... Os professores de redação, quando tu entra no perfil deles, tem quantas redações do mil eles já tiveram. E eu entendo, não tô criticando os professores. Tem que ter, porque é uma maneira de você fazer propaganda, né? Você trabalha só com redação, o trabalho de redação é o que você vende, então tem lá as quantidades de mil que você tirou. Beleza, tudo certo. Eu acredito, por exemplo, que pra um professor, o número de alunos que ele tem 900 mais, em relação ao total de alunos que ele tem, é mais impactante do que o número de mils. Mas isso não é o que o mercado digital diz. Tem que ter lá os mil pra destacar na propaganda. Tá bom, vai de cada um, né? Vai de cada um. Já vou desvirtuar o episódio, né? É que nem você procurando o cursinho. Cursinho presencial se procura muito pelo número de aprovados. Ah, o cursinho tal teve 25 aprovados aqui, ó, em medicina na universidade que eu quero. Tá, mas quantos alunos esse cursinho tinha? Ah, esse cursinho tinha 800 alunos. E ele aprovou 25? E você achou legal. Você achou uma boa, assim. Ah, show, assim e tal. Olha. Eu acho que você deveria olhar pra um cursinho pro número de aprovados que ele teve em relação ao total de alunos que ele tinha. Você deveria olhar pra um cursinho o quanto os alunos evoluíram estudando nele, mesmo sem ter sido aprovados. Os alunos entraram nesse cursinho fazendo 110 acertos e saíram fazendo 150? Me parece um cursinho bom, né? Só que o que eu vejo na prática dos grandes cursinhos que aprovam horrores em medicina é que os caras pegam uns alunos que já foram bem no ano passado, dão bolsa pra esse cara e ele vai ainda melhor e passa. Então, será que foi o cursinho que aprovou ele? Ah, nem vou entrar nesse ponto, né? Eu tô lá, divulguei meus aprovados, deixa eu ver se eu lembro de cabeça aqui. Na primeira chamada do Sisu foram 255 aprovados. No Sisu, primeira chamada, sem contar a lista de espera. Em medicina foram 54 desses 255, né? Na primeira chamada pelo Sisu. Considera um ótimo número. Quantos alunos eu tive no total do ano passado? Ah, eu vou falar bobagem aqui se eu falar esse ano. Mas deve ter sido algo em torno de 600, 700 alunos. Então, a gente tá falando de quase 50% dos alunos que fizeram aula comigo foram aprovados na primeira chamada do Sisu. Eu acho isso um índice muito mais importante do que qualquer outra coisa. Mas as pessoas não estão olhando pra isso. Quer dizer, quando você vai procurar um professor de redação, ninguém pergunta qual era a nota desse cara antes dele começar a fazer aula com esse professor e qual virou a nota depois, porque eu quero ver a evolução dele. Não, você procura o mil. Então, você também é parte do problema. Como cliente, obcecado pelo mil. Pergunta pro professor de redação, quantas redações nota mil tu já teve de alunos teus? Isso vai alimentando essa ideia. Só que se a gente pegar o Enem do ano passado, vão pegar só o Enem 2023. Pelo que a gente tem de informação até agora, foram 60 redações nota mil. O Inep divulgou isso. Que já é o dobro do que em anos anteriores. A média de anos anteriores era 30 redação nota mil, 32, 28. Há três anos atrás foram 23. Então, ficava sempre nos 25, 30. E agora foi a 60. Se a gente fizer um cálculo rápido, vou pegar a calculadora aqui, porque eu não sou de exatas. Mas tá aqui o cálculo. 60 redações nota mil, divididas por 3.900.000 inscritos no Enem. Tá aqui a calculadora. Tá aqui o cálculo. 0,00001% dos candidatos tirou nota mil. 0,001% tirou mil. E a Maria Clara tirou 980 na redação da semana passada. E ela tá indo no cursinho reclamar porque o professor não deu mil pra ela. Mas por que se a minha redação está tão boa? Maria Clara, Nenê, tu acha mesmo que no Brasil inteiro só tem 60 pessoas que conseguiram fazer uma redação sem nenhum erro em nenhuma das cinco competências? Mas em que planeta vocês vivem, gente? O desconto na redação pode acontecer por inúmeros fatores. Uma questão subjetiva de um argumento que ele não concordou. Não, mas aqui, ó, tem a tabela de competências. Ele tem que corrigir certinho de acordo com aquilo, Nenê. Amor, tu acha mesmo que só 60... Tem redação nota mil que a gente avalia e eu daria 920. Tem professor amigo meu que daria 880 pra redação nota mil. Você vai fazer o quê? O processo é falho. Tem erro. Tem erro em tudo. Não vai ter na correção da redação? Ah, então o MEC erra em tudo. Erra no Sisu, erra no ProUni, erra no Fies, erra nas inscrições da prova, erra na aplicação da prova, erra em tudo. A correção da redação é perfeita. Ela é o único ponto intocável. Quem tirou mil merece mil. Ah, mano, pelo amor de Deus. Então, mesmo que fosse justo o processo, 60 alunos de 3 milhões e 900 mil. Eu queria entender uma coisa. Teve muito mais aluno que gabaritou matemática esse ano. Eu não tenho o número porque não saíram os microdados ainda enquanto eu gravo esse episódio. Mas com certeza foi mais do que 60 que gabaritou matemática. Já teve ano no Enem, dois anos atrás, que eu tenho o número de cabeça, porque eu dou palestra usando ele. 224 alunos gabaritaram matemática num determinado ano. Por que você não é obcecado por gabaritar matemática que nem você é obcecado pelo mil na redação? Por quê? Eu vejo o professor de matemática obcecado por gabaritar matemática. Ele bota como propaganda, gabaritei matemática, etc. Por que você não é obcecado por ele? Por que quando você faz 40 de 45 em matemática, você comemora? Mas quando você tira 960 de mil na redação, você fica brabo porque não tirou mil. Vamos fazer a porcentagem aqui também? 40 de 45 em matemática. Hoje eu tô calculista. Isso equivale a 0,88. 88% da prova. Então, tu tá me dizendo que... Agora eu vou ficar louco. Ah, se eu não devia ter feito esse cálculo. Tu tá me dizendo... Eu vou até botar 39 pra dar a porcentagem exata. 39 dividido por 45. Vai dar quanto essa merda? Que inferno. Dá 0,86. Vou botar menos. 38. 38 dividido por 45 dá 84. 37. 37 por 45 dá 0,82. 37 dividido por 45 vai dar arredondando os 80... 80 e poucos por cento. Mas eu quero mais. Eu quero 88%. Vou calcular até dar 88. Vai ser 40 mesmo. 40 dividido por 45 dá 88%. Tu tá me dizendo que fazer 40 de 45 em matemática dá 88%? O que na redação seria 880? Então, tu tá me dizendo que a maioria dos alunos no Brasil, quando faz 88% da prova de redação, chora, se escabela, diz que a nota é injusta, que foi injustiçado, que não vai passar por causa daquilo. Mas acerta 40 de 45 em matemática e comemora, posta, dizendo que foi a melhor coisa que fez. Então, se a gente fosse avaliar cada área do Enem em termos de porcentagem, você fazer 40 em linguagens, 40 em humanas, 40 em natureza, 40 em matemática e 880 na redação, seria a régua equilibrada de tirar 88% em tudo? Você já tinha pensado nisso? Não, né? Porque na sua cabeça, pra você passar, você tem que tentar chegar o mais perto possível de 40 em cada área, que é o que você tá tentando, mais que isso se der, mas na redação tem que ser no mínimo 960. Por quê? Porque a redação tem que ser 96% e as outras 88 tá bom. Ai, professor, por que... Porque os aprovados das outras edições fizeram essa nota? Porque tu olhou na lista dos aprovados e viu que toda aquela galera só tem aquela média absurda porque a redação puxou pra cima? Foi isso, né? Que tu viu. Tu raramente encontra um aprovado em medicina? Ampla concorrência com menos de 900 na redação. Eu concordo com você. Mas eu quero que tu me diga, nessa lista que tu olhou dos aprovados do ano passado, que tu não achou ninguém com menos de 900 na redação, se tinha, tinha um ou dois. Quantos tu achou com nota mil, Maria Clara? Cara, nenhum. Porque os que tiraram nota mil se fuderam no resto e não estão nessa lista. E ainda assim tu quer o quê? Mil na redação. Tu quer aparecer no jornal da tua cidade porque tu tirou mil na redação ou tu quer estar na universidade ano que vem? Escolhe. Rima, Theo. Universidade ou jornal da cidade? Escolhe? Não, eu quero os dois. Se eu tirar mil na redação vai me ajudar muito. Não se tu te ferrar no resto. Não se tu fizer 32 em humanas numa prova que os teus concorrentes fizeram 44. Não se tu fizer abaixo de 30 em linguagens, mas tirar mil na redação. Não adianta. Você se obcecou pelo mil porque você caiu na coisa mais antiga da humanidade, que é a estratégia de marketing. é a galera vendendo quantos outros tiram mil, cara. Aí publica no jornal. Aluno nota mil. Faz não sei o quê. Você quer sair no jornal ou quer entrar na universidade? Caramba. Mas o que é isso? 0,00001% da galera. Cara, se você tirar mil, se você tirar 980, vai, que tem gente que fica brabo com 980. Isso equivale a 98% da prova. 98% da prova, se você fizer 44 de 45 em qualquer área, você faz 97, não chega a 98% da prova. Você ficaria triste com 44% 44 de 45 em qualquer área do Enem? Ficaria triste? Não, você não ficaria. Você ia no máximo fazer assim, quase gabaritei, mais uma eu tinha gabaritado. Mas é o máximo de frustração que você vai ter logo depois que você vai estar comemorando. Aí tem gente que tira 980 na redação e fica triste. Ai, pois é. Não me deram mil. Que injusto. É porque você se obcecou por tirar mil nessa prova. Só que a redação, ao mesmo tempo que ela é a única que não tem TRI, o que é bom por esse lado, porque a TRI às vezes prejudica, também tem outro ponto. Ela é a única que tem alguma carga de subjetividade. Você já parou pra pensar que o seu desempenho em matemática depende exclusivamente das bolinhas que você pinta no gabarito e não da opinião de alguém sobre como você pintou? Tu já imaginou se depois de fazer a prova de matemática, tu tivesse alguém avaliando se tu pintou bem as bolinhas ou não? Ou melhor, se tu desenvolveu o cálculo corretamente ou não? Imagina se no Enem, além de pintar a bolinha no lugar certo, tu tivesse que justificar corretamente toda a tua resposta. Seria terrível, né? Isso é o que acontece na redação. Além de tu fazer tudo o que tem que fazer, tu tem que justificar os bagulhos corretos e tu depende da subjetividade do corredor aceitar aquilo ou não. Ou tu acha que não influencia com qual corretor tu cai? Um mais preparado ou um menos preparado? Tu acha que não influencia o dia que a tua redação cai pra aquele corretor? Se tu caiu no início das redações que ele tá corrigindo ou lá no final? Tu acha que se o teu corretor corrigir a redação numa segunda-feira às 14 horas, bem descansado do final de semana, ou se ele corrigir numa sexta-feira às 18 horas, louco pra ir tomar uma cerveja, tu acha que isso não vai influenciar na tua nota? Tu acha que isso não muda? Tem subjetividade, cara. Professor, mas eles fazem uma tabela, tem as competências, não sei o quê, pra tentar reduzir a subjetividade, mas não tem como eliminar ela, mano. Então tu não pode ficar obcecado por um troço que não depende só de ti. O senhor tá dizendo, então, que os alunos que tiraram nota mil não dependem só deles? Claro que não. Tem aluno que tirou mil, merecia mil mesmo, parabéns. Mas pra cada um aluno que tirou mil e merecia, tem outros 30, 40 que mereciam mil também e ficaram com 980 ou 960. É normal. Não, mas professor, isso é injusto. Nós temos que fazer um protesto. Vai, tenta. Tenta. Mobiliza uma galera no teu grupo do WhatsApp assim e diz, vamos às ruas. Daí eles fazem um monte de placa e vão pra rua. Abaixo a redação, queremos nota mil. Injustiça. Vai, vai, vai pro cartaz. Aí você pega o cartaz e vai lá. Ah, acho não sei o quê. Aí chega a mulher do jornal, vai olhar, né? Jovens fazendo um protesto. Vamos ver o que tá acontecendo aqui. Alô, estamos aqui com a estudante Maria Clara, que tá fazendo protesto. Você pode dizer sobre o que é o protesto? E aí vai lá, dá o microfone. E a Maria Clara, nós estamos aqui porque me deram 980 e eu merecia mil. A repórter vai olhar pra você, Maria Clara, e vai dizer assim, ó. Mas não tá bom? Vocês estão protestando por causa disso? Não, porque é injusto. Isso pode custar uma vaga, pode custar o meu sonho. Aí a repórter vai ficar assim, né? Imagina, a repórter já vai achar estranho. O pessoal que tá em casa vendo o jornal, vai olhar e vai dizer assim, quem é essa louca? O que ela tá fazendo aí? E você lá com o cartaz. Abaixo a redação. Injustiça. Queremos correção por inteligência artificial. Queremos robôs. Porque é a subjetividade, não sei o quê. Ele vai tá olhando e vai dizer assim. A Maria Clara vai dizer, não, mas é que eu não passei, professor, no passado. O senhor tá debochando assim, ó. Mas o senhor não deveria fazer isso. Sai daqui. É, o senhor tá num podcast falando mal de mim. Mas tu não é obrigado a ouvir. Sai daqui. É o meu podcast. Aí tu vai dizer assim, eu não passei no Enem por causa de 20 pontos. Se tivessem me dado 20 pontos ano passado, eu teria entrado. Foi uma injustiça. Mas tu não poderia ter feito 20 pontos a mais em humanas? Não poderia ter feito 20 pontos a mais em matemática? Sabe com quantos acertos tu consegue a mais fazer 20 pontos a mais em matemática? Com um acerto a menos. Desde que ele seja mais coerente do que o que tu fez. Será que tu não deveria ter focado mais nas outras áreas do que na redação? Será que tu não tá em casa nesse momento, sendo um aluno 920, 940, 960, 980, que tá dando mais ênfase pra redação do que pras outras áreas? Será? Será que eu descobri o teu problema? Eu descobri. Será que tu não tá usando a redação como uma fuga? Porque tu sabe que tu vai bem nela. Então, em vez de encarar os teus reais problemas, que são ciências da natureza, que tu nunca consegue fazer mais do que 30 acertos, e linguagens, que o teu teto é 35 porque tu acha que é só interpretação e não assinou o meu curso? Mete uma propaganda no meio da mijada. Será que isso não é uma fuga? Porque na redação tu sabe que tu vai bem, então se tu receber aquela nota é um tipo de validação de todo o teu esforço? Será que tu não continua fazendo redação toda semana? Porque tu sabe que pelo menos naquilo tu é muito boa. E aí tu não precisa ficar sempre se decepcionando com listas de exercício que tu vai mal, então tu prefere, sob uma desculpa de não cair o ritmo da redação, entregar a redação toda semana e receber 920, 940, 960, 980, e manter aquela validação do seu trabalho em vez de encarar o que você realmente precisa encarar? Maria Clara, esse episódio é pra você, Maria Clara. Será que você não tá fazendo redação demais, hein? Quem sabe a gente pega essa semana só, Maria Clara, essa semana só, não entrega a redação do cursinho e no lugar da tarde de redação tu faz uma bateria de questões de matemática. Porque se tu fizer 45 em matemática, Maria Clara, a tua média vai subir muito mais do que com 1.000 na redação. Se tu fizer 45 em matemática, Maria Clara, os teus 960, 920 na redação, tu vai tá cagando pra eles. Porque alguém vai olhar e vai dizer assim, nossa, você fez 920, mas no cursinho tu tirava sempre 960. E tu vai olhar e vai dizer, pois é, mas eu fiz 45 em matemática. E tu vai fazer assim, drop mic. E tu vai dizer, dane-se. Será que tu não deveria tá focando, focando, focando o teu estudo nos teus reais problemas e tu deixou a obsessão pela nota mil te cegar? Será que tu não caiu no papo dos cursinhos, dos professores de redação, que veem que tu é uma aluna muito boa e que podem ter em ti uma fonte de propaganda pro ano que vem de uma aluna nota mil e por causa disso tu tá esquecendo do teu real propósito que é ser aprovada? Eu quero que tu responda uma pergunta pra gente encerrar esse episódio. Você prefere tirar 940? Que é aquela nota sacana, né? Porque 940 é um... Podia ter tirado 960, mas um desgraçado é 920. Então vamos lá com 940. Tu prefere tirar 940 na redação e estar na faculdade ano que vem? Ou tu prefere tirar mil se é entrevistada pelo jornal da tua cidade? Se é a única pessoa no teu estado que tirou mil e ano que vem tá no cursinho de novo? O que você prefere? Vamos transformar essa obsessão pela nota mil em uma obsessão pra estar na universidade ano que vem e isso talvez signifique fazer o que precisa ser feito e não o que eu quero? Isso signifique talvez de ficar... Em vez de ficar procurando aula pra ver como que eu gabarito a C1 porque eu sempre perco ponto nela, mas eu sempre tô estabilizado em 160 nela, em vez de ficar procurando mais umas aulinhas de como tirar 200 na C3 pra argumentar ainda melhor, em vez de ficar vendo documentário pra reunir repertório sociocultural, será que se a gente usar esse tempo pra estudar ciências da natureza e vai que a gente meta 40 em ciências da natureza esse ano, será que a nossa aprovação não vem mais fácil? Será que a gente não tá focando nas coisas erradas? Será que a gente não tá achando? É isso, é isso. Tive outro insight. Botaram na tua cabeça que tirar mil na redação é mais fácil que ir bem em ciências da natureza e em matemática. Por isso que tu enxergou o mil na redação como um atalho. E aí tu pensou, aqui tá mais perto, tu pensou na tua cabeça assim, tá mais perto de eu tirar mil na redação do que de eu fazer 40 em natureza e matemática. Então eu vou focar minhas energias aqui. Mas eu lamento te informar que te mentiram. Porque o mil na redação não depende só de você, você depende de sorte. Não depende só de você. Se você fizer uma redação 640, a sorte não vai te ajudar a tirar mil. Mas se você fizer uma redação 960, é a sorte que vai te dar mil. Então eu sugiro que você não caia nesse conto de que tirar mil na redação é mais fácil que nas outras coisas. Porque não é verdade. Se você pegar a tabela de microdados do Enem de anos anteriores e eu vou te dar esse insight agora, se você não acredita em mim, entre agora no perfil do professor Fredão, que eu não sei quantas vezes eu já indiquei aqui, arroba professor Fredão no Instagram. Procure as tabelas de notas do Enem anteriores. Nas tabelas dele ele coloca quantas pessoas fizeram acima de 40 acertos em cada ano. Você vai ver que tem mais de mil pessoas no Brasil fazendo 40 acertos ou mais em linguagens. Tem mais de 10 mil, 15 mil fazendo mais de 40 acertos em humanas. Tem mais de 500 pessoas, às vezes até mais de mil fazendo mais de 40 em natureza. E tem mais de 5, 6 mil pessoas fazendo acima de 40 em matemática. E só tem 60 tirando mil na redação. Será que o teu foco não tinha que estar maior em tentar passar dos 40 acertos em cada área mesmo tendo um 920 ou um 960 na redação? Essa é a pulga que eu queria te colocar atrás da orelha nesse episódio. E veja bem, eu estou fazendo isso sendo um professor de redação. Eu poderia estar usando esse episódio pra te vender o meu curso. Eu poderia estar vendendo esse episódio mostrando o quanto fazendo o meu curso é mais fácil tirar meu do que os outros. Só que não é isso que eu quero. O que eu quero é que você passe. o objetivo é que você passe. O objetivo desse podcast é que você reflita sobre tudo que você está passando e tome as decisões corretas pra que você mude o seu estudo e venha aqui depois contar que você foi aprovado. Fechado? Eu espero que esse episódio tenha sido o fim da obsessão pra nota mil dos alunos. Eu espero que isso se converta em a partir da semana que vem você começando a ficar feliz com seus 920 e 960 e destinando energia pra outras coisas em vez de ficar obcecado por uma coisa que não existe. te vejo no próximo episódio. Tchau. 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 Tchau.